A Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais e com o apoio da Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, apresenta hoje mais um episódio do programa Visibilidade em Debate, o mês do orgulho LGBTQIA+. Nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, no canal do CNMP no YouTube e, nessa edição de cinco episódios, tem o objetivo de debater aspectos técnicos e jurídicos de decisões judiciais e de instrumentos normativos que versam sobre assuntos relacionados à temática LGBTQIA+, sem politizar o assunto. A nossa convidada de hoje é a doutora Carolina de Moura Pontes, promotora de Justiça no Ministério Público do Estado de Pernambuco, doutora e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, pós-graduada em Ciências Criminais pela Universidade do Sul de Santa Catarina e coordenadora do Núcleo de Direitos LGBT do MPPE, que vai falar sobre o tratamento dispensado à população LGBTQIA+, encarcerada e a ADPF 527. Doutora Carolina, é uma honra tê-la conosco, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, doutor Diego. Queria cumprimentar a todos, todas e aqueles que não se sentirem cumprimentados nem no todas nem no todes, queria cumprimentar a todos. Queria dizer que é uma honra dividir a bancada com o senhor, secretário-executivo nacional da Unidade Nacional de Capacitação. Agradecer imensamente o convite feito pela doutora Fabiola Sucasas, membro auxiliado da Comissão de Direitos Fundamentais. Dizer que é muito importante o tratamento da temática, esse tema emergente, parabenizando desde já a presidenta doutora Fernanda Marinela, bem como o doutor Luciano Nunes Maia, nessa atuação conjunta muito importante para cumprir a função institucional e constitucional do Ministério Público, doutor Diego. Que bom, que bom. Doutora Carolina, é claro, é uma honra, uma satisfação muito grande a gente ter aqui no nosso programa uma pessoa com o conhecimento do assunto como a senhora, confessando que eu, como atuo ao longo desses 10 anos, atuando no GAECO, atuando em promotorias que versam sobre patrimônio público, está sendo também para mim um aprendizado muito grande estar debatendo esses assuntos e está sendo muito proveitoso, se para mim, imagino para os colegas que estão acompanhando os nossos programas, os nossos temas aqui trazidos. E o tema de hoje é um tema muito importante para todos que atuam na área tanto criminal quanto de execução penal. Eu já começo, doutora Carolina, com a primeira pergunta justamente relacionada à DPF 527. Eu fiz uma anotação aqui que o ministro Luiz Barroso determinou em julgamento realizado em 19 de março, justamente na DPF 527, que transexuais e travestis privadas de liberdade com identidade de gênero feminino possam optar por cumprir penas em estabelecimento prisional feminino ou masculino. E, nesse último caso, elas devem ser mantidas em área reservada como garantia de segurança. Falando especificamente da DPF 527, doutora Carolina, quais os princípios constitucionais o STF afirmou por meio do julgamento dessa DPF e por qual motivo é preciso atentar para as condições da população LGBTQIA mais privada de liberdade, seja cautelarmente ou seja por força de uma decisão definitiva? Doutor Diego, eu queria começar dizendo que nós somos todos alunos, né, nesse assunto tão palpitante e, diria, privilegiados, né, por esse direito tão novo que as pessoas LGBT nos proporcionam a questionar e a construir. Eu vou fazer feito o roteiro de filme, eu vou deixar para responder a pergunta dos seus princípios no final e vou trazer uma outra questão que eu acho bem importante a gente esclarecer nesse momento do debate, importante esse recorte que o senhor acaba de fazer para dizer que a gente vai falar dentro da linha do que foi decidido nessa DPF, né, para dizer que esse é um universo riquíssimo, a gente poderia passar aqui amanhã debatendo esse assunto, fazendo uma série de transversalidades que o assunto traz, mas aí o tempo, esse desafio que o tempo nos faz, nos coloca para fazer algumas considerações preliminares que eu acho bastante importante. Quando o senhor traz aí essa linha da pergunta, veja que o senhor faz uma diferença entre travesti e transexual e esse é um conceito bastante fluido e dinâmico e assim deve ser no que concerne a construção de identidades e o importante é que a gente possa nesse momento compreender esses conceitos porque eles vão costurar toda a nossa discussão de hoje, né, inclusive nessa decisão do ministro Barroso, isso também vai fazer parte e é importante que a gente decida. A gente tem que a identidade travesti, ela é como se chama uma identidade de gênero autônoma, né, a pessoa que assim se identifica e se autodenomina, se autodeclara, ela na verdade se apropria de expressões do gênero diverso, né, porque a gente também pode, a gente tem a travesti mulher, mas a gente também pode ter o travesti homem. Então, é uma identidade de gênero que você se apropria, você se veste, você usa maquiagem, você se apropria dessas expressões, mas não necessariamente reivindica o gênero. No caso das pessoas transexuais, a gente tem uma inadequação com o sexo do nascimento. Há, como a linguagem usada nas normas técnicas que a gente vai ver, uma rejeição ao sexo biológico. Antigamente, existia um falso conceito de que a travesti era aquela que chegava na porta da cirurgia de redesignação e a pessoa transexual era aquela que efetivamente fazia cirurgia. Mas isso é um conceito totalmente falacioso, porque nós podemos ter pessoas transexuais que não se submetem à cirurgia nem a tratamento hormonal e reivindicam, né, essa identidade no outro gênero. E a gente pode ter pessoas travestis que se submetem a tratamento hormonal e até cirurgias. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado no tratamento desses conceitos. Isso é importante, é um conceito dinâmico, a gente vai acompanhando e crescendo, né, junto com essa construção dessas identidades. Essa é uma questão importante para a gente colocar. Uma outra questão, antes da gente falar da DPF, é a gente buscar um pouco lá atrás, historicizar de onde vem, né, o nascedor ou a primeira normatização que a gente tem notícias sobre a população, os direitos da população de GPTI, QIA, PEM+, encarcerada, e a gente vai buscar essa normatização lá numa portaria, perdão, numa resolução, que é a resolução número 1, barra 2014, do Conselho Nacional. É super interessante essa, vai balizar todo o que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ela foi uma resolução conjunta, que também foi feita com o presidente do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Então, nessa portaria de 2014, a gente, além de já se trazer um pouco desse conceito que eu tentei tratar aqui, né, que é importante para você definir como essa política vai ser aplicada, lá também, na época, já foram asseguradas uma série de situações. Então, por exemplo, desde essa época já se pensou no direito à saúde, né, imagina uma pessoa transexual ou travesti que faz um tratamento hormonal e é encarcerada, e esse tratamento hormonal é suspenso, né, então existe uma série de prejuízos em razão disso. Também nessa resolução tem um conceito bastante importante para a gente entender, e que vai, a gente vai ver os reflexos dela já já na DPF, é que essa portaria, essa resolução, perdão, ela dizia que travestis e gays, eles ficariam em unidades masculinas em espaços reservados. Então, só repetindo, travestis e gays, eles ficariam nas unidades masculinas em espaços reservados. E as pessoas transexuais, elas ficariam nos presídios femininos. Também nessa resolução já foi dito que a pessoa travesti ou transexual teria direito ao uso do nome social, perdão. Já se falava nessa época da questão da autodeterminação e dignidade, ou seja, usar acessórios, usar roupas, usar maquiagens, se falava também no direito à visita íntima, a proibição de transferência compulsória como castigo, e a capacitação profissional e auxílio-recusão. É interessante que essa lógica, ou seja, transexuais dos presídios femininos e travestis nos presídios masculinos em alas específicas, ela foi repetida pelo ministro Barroso, num HC que ele julgou, que foi 152491. Ele decidiu em 16 de fevereiro de 2008 que mulheres transexuais deveriam ser recolhidas em estabelecimento compatível com sua identidade de gênero. Só o que é que acontece em 2019? A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Trans e Travestis, A, B, G, L, B, T, e em 2019 ela diz o seguinte, olha, ministro, nós estamos propondo aqui essa DPF porque existem decisões que estão contrariando tanto essa resolução número 1 de 2014 como a sua própria decisão no HC, no 52491. E aí é preciso que o STF entre para dar uma decisão que seja geral e vinculante. E aí a Associação, doutor Diego, ela diz que um juiz da vara de execução penal do Distrito Federal, e está nominado nessa ADPF, negou a transferência de mulheres travestis e mulheres transexuais para presídios femininos, à época, sob os seguintes argumentos. O juiz disse que elas já estavam em celas separadas, ou seja, cumprindo a resolução. Elas já tinham direito à visita íntima e banho de sol de acordo com as peculiaridades delas. Trazê-las para o presídio feminino poderia gerar o perigo de lesão corporal e de estupro, considerando que elas não tinham passado por cirurgia, e criariam a celeuma com as agentes penitenciárias, porque, em tese, essas mulheres teriam mais força biológica do que as agentes penitenciárias, criando um problema. E aí o juiz traz, na época, algo que já foi decidido pelo STF, no sentido da desnecessidade da cirurgia, para a gente caracterizar a pessoa que é transexual, e mesmo a travesti. Então, quando o ministro Barroso analisa essa ADPF, inclusive ele analisa a possibilidade de aumentar a nomenclatura, o conceito de classe, classe associativa, para poder dar legitimidade a essa associação, ele diz o seguinte, ele defere parcialmente essa cautelar, e aí me permita aqui dizer, que é no dia 27 de junho de 2019, e ele diz o seguinte, ele determina que transexuais femininas sejam transferidas para os presídios femininos, confirmando aquilo que já existia na resolução, e que na decisão que ele deu no HC não estava sendo dada a devida interpretação. Ele diz que transexuais deveriam ir para os presídios femininos. Só o que ocorre é que a própria associação já tinha feito um aditamento da petição inicial, pedindo para que esse mesmo entendimento fosse estendido também às travestis. E aí o ministro Barroso, com muita propriedade, ele diz que essa decisão deveria ser construída por todas as instituições. E aí ele inicia, começa a oficiar, ele inicia um diálogo interinstitucional, provocando inclusive o CNMP na época, provocando as associações representativas, a gestão estadual, a gestão federal, para que pudessem participar dessa discussão. Então, de 27 de junho de 2019 para frente, o que a gente teve foi um reforço bastante importante que viriam a avalizar a futura decisão, ainda nesse pedido de cautelar, feita pelo ministro Barroso, dentro dessa DPF. Então, o que foi que o governo federal fez? Doutor Diego, um estudo fenomenal, que tem o seguinte título, LGBT nas prisões do Brasil, diagnósticos dos procedimentos institucionais e experiências de encarceramento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo federal. Esse estudo, ele fez um diagnóstico das unidades prisionais que responderam o questionário e eles conseguiram ter uma fotografia nacional da situação dessa população LGBT, se existiam alas separadas em presídios masculinos, como é que funcionava o tratamento, se a gestão tinha algum tipo de fluxo, de procedimento para tratar essa população. e junto a esse estudo muito importante do governo federal, feito pelo Ministério da Mulher, existia uma nota técnica, que foi a nota técnica 7 barra 2020, que foi do Ministério da Justiça e Secretaria de Segurança Pública, que também trouxe uma série de conceitos e uma série de esclarecimentos que permitiram que o ministro Barroso, como ele mesmo se expressou, através desse diálogo interinstitucional, pudesse construir a decisão cautelar que ele deu em 18 de março de 2021, ou seja, uma decisão bem recente, no sentido de que, mudando o primeiro entendimento dele e diante de tudo que havia sido construído, para dizer que agora, transexuais e travestis, ele acrescenta a identidade travesti, com identidade de gênero feminino, teriam a opção em cumprir pena em estabelecimento prisional feminino ou estabelecimento prisional masculino, porém, em área reservada. E aí é importante, porque essa escuta dessas pessoas culminou na ideia de que algumas disseram, não, eu prefiro me manter no estabelecimento masculino. Outras disseram, eu prefiro me manter no estabelecimento masculino, mas numa área reservada. E outras ainda disseram, eu prefiro ir para o estabelecimento feminino. Então, agora, respondendo a sua pergunta do início, no final, como um roteiro de filme, então, para dizer que o ministro Barroso, ele disse que essa decisão dele era baseada no direito à dignidade humana, no direito à autonomia, no direito à liberdade, no direito à igualdade, no direito à saúde e na vedação à tortura e ao tratamento de agradantes. E aí ele cita, além da nossa Constituição, uma série de tratados internacionais. Muito, muito legal. Doutora Carolina, seguindo essa timeline aí, desde os instrumentos normativos que a senhora mencionou, a gente também teve, em outubro de 2020, uma resolução do CNJ, né? O CNJ editou a resolução 348, que estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário no âmbito criminal com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo, que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente. Doutora, aproveitando o seu conhecimento do tema, eu lhe pergunto quais são os pontos marcantes dessa resolução, a 348 do CNJ, e por que ela é um marco importante para o resguardo dos direitos fundamentais dos cidadãos que se identificam como LGBTQIA+, e que estão privados de liberdade? Doutor Diego, eu queria dizer que eu vou responder na qualidade de aprendiz. E dizer o seguinte, que essa resolução, de fato, é um marco. ela é um marco histórico na defesa dos direitos da população LGBTQIA+, bem mais encarcerada, e eu ainda acrescento que ela foi alterada recentemente, ela foi alterada pela resolução 366, de 2021, de 20 de janeiro de 2021, que fez algumas alterações importantes, e a essa resolução foi incorporada não só esses elementos que eu trouxe na questão passada, esse diagnóstico feito pelo governo federal, e essa nota técnica feita pelo Ministério da Justiça, como uma outra nota técnica, também expedida pelo Ministério da Justiça, que foi a número 09, barra 2020, no sentido de que o Ministério da Justiça, nessa construção desse procedimento, desse fluxograma, ela enviou para todas as unidades prisionais do Estado um caixonário para ter ideia da população que existe, que na ocasião se autodeclarava como LGBT, e aí me permita aqui ler um pouco dos números para a gente ter uma ideia, foram declarados 10.161 LGBTs, sendo 2.284 gays, 1.164 bissexuais, 1.027 travestis, 611 mulheres trans, 2.425 lésbicas, 2.297 mulheres bi, e 353 homens trans. E aí o senhor vê que a gente tem um universo de 10 mil pessoas autodeclaradas, considerando que a questão da orientação sexual e da identidade de gênero passa, como o Irving Goofman já ensinou a gente, pela possibilidade dessa manipulação da identidade. Então, muitos, por questões de segurança, por questões de privacidade, decidem não se autodeclarar. Mas só para a gente ter uma ideia do universo que precisa ser protegido pelo Ministério Público, pelo sistema de persecução penal, pelo sistema penitenciário. Então, foi pensando nisso, incorporando essas decisões, esses tratados internacionais, e veja que essa DPF que a gente está discutindo, ela ainda está em trâmite, porque houve o deferimento parcial da cautelar, em seguida o ministro Barroso ampliou o alcance dessa cautelar, mas ela continua em trâmite e até a decisão definitiva. Mas outras decisões, como a necessidade e o direito de autodeterminação das pessoas, também foi apropriado por essa resolução para poder ser elaborada. E aí ela traz, ela pode ser dividida sim, a gente pode falar um pouco dos objetivos que essa resolução trouxe, doutor Diego, do direito à vida, do direito à integridade física, mental, o reconhecimento ao direito de autodeterminação, a garantia de estudo e trabalho. Nela também se traz esses conceitos que a gente vem trabalhando aqui, de pessoa transexual, de travesti, de lésbica. E eu destaco, doutor Diego, nessa resolução, a questão da autodeclaração. A resolução, ela traz muito claramente a necessidade de autodeclaração e essa informação é importante, porque se a gente lê lá nesse documento do governo federal, existia na época a necessidade de autodeclaração conjugada com a intervenção da assistência social, da psicologia, às vezes da família, e aí a resolução vem dizer que basta autodeclaração para que essa pessoa possa ser inserida e tratada com uma população LGBT e poder usufruir desses direitos que tem na resolução. Essa autodeclaração é interessante porque ela deve ser administrada pelo magistrado, administrada porque a pessoa é quem deve se autodeclarar e se o magistrado tiver notícias de que se trata de uma pessoa LGBTI, ele deve oferecer a essa pessoa a possibilidade da autodeclaração, lembrando que quando a pessoa se autodeclarar, ela pode manter o sigilo dessa autodeclaração e ela pode também pedir para que seja utilizado o nome social dela, é um outro direito e caso ela não tenha retificado ainda os documentos, é um momento em que o juiz pode oferecer a ela também. Essa gestão do juiz com relação à autodeclaração, ela deve ser feita segundo a resolução no momento da audiência de custódia, ou seja, no cumprimento do mandato de prisão ou no auto de prisão em flagrante, mas também em outros momentos em que essa decretação da prisão seja feita em desfavor da pessoa LGBTI. Então, isso foi um ganho, um marco histórico em que você pode normatizar isso e lá no artigo 14 a gente ainda tem informação sobre a autodeclaração no sentido de que ela pode ser modificada, ela não é definitiva nem no tempo e nem no espaço, então quem se autodeclarar tem a possibilidade, vamos dizer assim, de refazer essa autodeclaração, já que a identidade é essa construção fluida que a gente já trabalhou aqui, né? Então, vários direitos também são assegurados por essa resolução, muitos desses também apropriados e repetidos conforme a gente já tinha visto nessa resolução 01-2014, que vale a pena a gente citar alguns, doutor, e assim, respeitando o nosso tempo, né? Mas essa assistência à saúde, existe um direito à assistência religiosa, lá nesse documento do governo federal, se disse que muitas pessoas trans e travestis se ressentem de não terem a visita da religião que elas têm, então, segundo essa resolução, elas podem, elas têm o direito a fazer objeção, a participar de atividades religiosas e a receber sacerdotes ou outras autoridades religiosas que não compactuem com a religião que elas tenham, então isso foi um avanço muito importante que a resolução trouxe. Ela garante também a questão do trabalho e educação, né? Proíbe que sejam feitos trabalhos humilhantes. Também ela repete a questão da autodeterminação e dignidade, ou seja, a possibilidade da pessoa trans ou da travesti se vestir da forma que melhor lhe entenda, inclusive usando maquiagem, no caso dos homens trans, usando acessórios masculinos, inclusive havendo gestão quanto a utilização de pinça para retirada de pelos, então foram muitos avanços. E também gostaria de destacar a questão das visitas que essa resolução trouxe. A população trans e a população das pessoas transexuais, elas normalmente têm vínculos partidos com a família desde o começo, né? Normalmente elas são expulsas de casa e esses vínculos biológicos com a família estão todos rompidos. e aí essas pessoas passam a ter vínculos com amigos e com outras pessoas que não necessariamente os parentes. Então, atento a isso, o Conselho Nacional de Justiça, ele disse que essas visitas incluem amigos e incluem relações socioafetivas declaradas. Inclusive, ele menciona a possibilidade do marido visitar. E aí eu trago esse marido hospiado, doutor Diego, porque isso é uma expressão que é usada dentro do sistema penitenciário para dizer que a travesti e a pessoa trans normalmente ela é casa ou ela tem relações afetivas com a pessoa que está no interior da unidade prisional. E aí essa pessoa é normalmente declarada como marido. E aí você também tem que ter um fluxograma para poder administrar essas visitas íntimas e tudo isso é trazido pela resolução. Ainda também há a questão dos locais específicos, os espaços de convivência e duas coisas importantíssimas para a gente finalizar aqui esse comentário sobre a resolução é que ela estende para os adolescentes autodeclarados LGBTs a possibilidade de utilização dessa resolução considerando a peculiaridade trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e o princípio de que se trata de pessoa em desenvolvimento. E por último ela provoca e determina que as escolas de magistratura promovam cursos de educação para que a gente possa qualificar tanto o sistema penitenciário quanto os próprios magistrados e servidores na aplicação dessa resolução. Doutora Carolina nosso tempo é curto infelizmente o assunto como a senhora falou é muito interessante mas não poderia deixar de mencionar que recentemente foi apresentado pelos conselheiros que presidem as comissões de defesa dos direitos fundamentais e a comissão do sistema prisional e o controle externo atividade policial e segurança pública aqui no âmbito do CNMP uma proposta de recomendação com o propósito de fomentar a fiscalização dos parâmetros de acolhimento das pessoas LGBTQIA mais privadas de liberdade rapidamente rapidamente doutora Carolina caso seja aprovada em plenário claro tem toda a tramitação ainda da proposta de recomendação mas caso ela seja aprovada em plenário como que essa recomendação auxiliará no trabalho dos membros do MP que atuam perante as varas de execução penal ou mesmo em juízos criminais no nosso Brasil afora doutor Diego bem atento ao tema ao tempo na verdade eu queria dizer que lá o ministro Barroso quando ele intimou as instituições uma das únicas que prontamente respondeu foi o CNMP e dizendo o seguinte que já existia em estudo uma proposta de resolução isso lá em 2019 porque o CNMP já tinha sido provocado pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção de Direitos e Légicas e Gays e Bissexuais no ano de 2019 e aí essa proposta doutor Diego foi retomada em 2021 a partir do diálogo tanto da presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais pelo conselheiro doutor Luciano Nunes Maia em conjunto com o conselheiro doutor Marcelo Rabelo de Souza que é o presidente da Comissão do Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública então essa proposta de resolução muito importante doutor Diego para os promotores que estão na ponta seja os promotores criminais seja o promotor da vara da execução penal seja o promotor de direitos humanos no fomento e na fiscalização desses direitos garantidos pela resolução e fomentados pela Constituição e por esses tratados internacionais ela segue a mesma lógica da resolução quando ela pensa na divisão dessa proposta de fiscalização e fomento quando ela pensa nos direitos na necessidade de articulação com redes e entidades representativas quando ela fala do nome social da necessidade de se garantir esse espaço de convivência específico a opção da unidade prisional que deseja ser recolhida autodeterminação e dignidade visita íntimas direito à saúde trabalho e educação também essa questão dos cursos de qualificação e quando essa proposta de resolução ainda traz também a necessidade de se manter um cadastro atualizado dessas pessoas LGBT e só para lhe dar um exemplo em Pernambuco a gente tem um presídio que é o de Garassu que tem uma aula específica e a promotoria da execução penal com a promotoria de direitos humanos apurou que as pessoas trans não queriam progredir de regime e aí foi feito um estudo na época para dizer que elas não queriam progredir porque ali era um espaço muito bom muito organizado e elas tinham medo de não sofrer o mesmo acolhimento em outro local então essa resolução ela vai vir para fomentar para ajudar e principalmente para balizar a intervenção do Ministério Público em favor dessa população encarcerada doutor Diego perfeito doutora Carolina para finalizar esse nosso bate-papo a senhora teria alguma bibliografia filme ou série de TV para indicar as pessoas que nos acompanham o que gostaria de se aprofundar mais sobre a temática é um momento cultural doutor Diego a gente é importante dizer que eu tenho que fazer um recorte aqui para oferecer um pouco do material com relação ao que a gente está tratando seja a população LGBT encarcerada mas também para dizer que existem obras filmes e seriados que tratam desse universo das pessoas trans e das pessoas travestis então nesse aspecto tem um livro muito interessante que é da Natália Macedo Sanzorro que é o lugar das trans na prisão onde ela vai tratar dessa questão existe também uma dissertação de mestrado de um assistente social que foi transformada num livro que é Travestis e Prisões Experiência Social e Mecanismos Particulares de Encarceramento no Brasil que é do Guilherme Gomes Ferreira e existe também algumas obras que tratam do universo trans e quem por exemplo que tem curiosidade de entender o universo do homem trans que não é muito comum terem obras nesse sentido eu indico do João Nery que é A Viagem Solitária onde ele conta toda a história dele e os obstáculos que ele enfrentou também tem depoimentos nas vidas trans A Coragem de Existir e tem alguns filmes também que são super interessantes eu teria vários eu fiz um recorte de alguns aqui o Carandiru o Rodrigo Santoro ele interpreta uma transexual chamada Lady Di que traz um pouco dessa realidade da pessoa trans dentro do sistema carcerário mas ainda sobre o universo trans teria a garota dinamarquesa Meninos Não Choram o Tomboy e um documentário que tem na Netflix que é o Laertesi que todo mundo pode acessar que também ele conta a história dessa construção da identidade dele e considerando a moda dos seriados a gente também tem alguns no canal curta a gente tem Eu Preso que é uma série de oito episódios falando das pessoas trans que estão encarceradas tem um seriado que hoje tem o maior elenco transexual da história do cinema que é o Pose a gente também tem o Sense8 em que você tem uma atriz que é trans e que ela interpreta uma personagem que é a nome e também no mesmo sentido a gente tem The Orange is the New Black que também é outra que tem uma personagem trans super legal que traz esse universo trans para quem deseja para quem quer se aprofundar na questão Doutora Carolina nosso tempo já chegou ao final agradecendo a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui eu lhe devolvo a palavra para que a senhora faça suas considerações finais Bom, doutor Diego eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu coordeno o Núcleo de Direitos LGBT do Ministério Público de Pernambuco que existe desde o ano de 2012 ele é pioneiro no país a gente trabalha com essa temática seja com a sociedade civil fazendo palestras fazendo capacitações como a gente fez no percurso de 2013 2014 elaborando cartilhas dando apoio técnico e jurídico para as promotorias que são os órgãos de execução na verdade e eu espero que esse trabalho se estenda a outros ministérios públicos hoje nós temos sete membros espalhados por todo o estado de Pernambuco das mais diversas atribuições e dizer da importância que é esse trabalho de garantir essa população tão rica que nos proporciona tantas novas compreensões do mundo e que a gente possa de fato fazer cumprir essas decisões do STF em relação a essas pessoas com as resoluções que a gente está tendo com esses avanços e esses marcos históricos que são a resolução do CNJ e será com certeza a resolução do CNMP em trâmite muito obrigada doutor a gente que agradece e antes de encerrar eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que tornaram a realização desse programa possível especialmente ao presidente do Conselho Nacional do Ministério Público doutor Augusto Aras aos conselheiros do Ministério Público doutora Fernanda Marinella presidente da Unidade Nacional de Capacitação doutor Luciano Nunes Maia Freire presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais as membras auxiliares aqui do Ministério do Conselho Nacional a Monique Teixeira Vaz e a Fabiola Sucasas a equipe técnica da Unidade Nacional de Capacitação a Aline a Olga o Vladimir e todos os servidores e funcionários envolvidos na parte de cerimonial de TI de comunicação e de produção de conteúdo audiovisual do CNMP fazendo especial menção aqui a Verônica ao Sérgio a Bia ao Douglas e ao Valsir e a todos que fazem essa mágica acontecer agradeço por fim a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui lembrando que é possível rever os episódios da nossa série no canal do CNMP no Youtube eles estão disponíveis para serem assistidos a qualquer momento agradeço a todos pela atenção fiquem com Deus a gente se encontra numa próxima edição do programa do programa do programa do programa do programa Obrigado.